Oiê! Começando esse vlog agora, acabei de acordar, entendeu? Editei um vídeo pro TikTok e falei assim, vou começar o vlog. Hoje é quarta-feira, essa semana eu vou viajar. Eu vou pro Rio, né? E do Rio eu vou pegar o avião pra Goiânia. Então assim, estou nos preparativos já de coisas pra arrumar da viagem. E aí, hoje na quarta, tenho que fazer as minhas unhas. Só que, não sei, gente, estou com ranço de fazer unha minha. Queria que ficasse perfeitinha, sabe? Pra viagem. Então eu pedi a minha irmã pra fazer pra mim. E aí tem que ser de manhã, porque de tarde eu tô trabalhando. E depois que eu chego do trabalho, fica muito perto do horário de dormir. E aí as unhas podem amassar, enfim. E aí por conta disso é bem provável que eu... Não sei se eu vou conseguir ir na academia. Mas se eu ver que vai dar tempo, eu vou ir sim. Agora são 8 horas da manhã. Eu vou levantar pra lavar o meu rosto. Sim, perdão. Estou falando com vocês e ainda nem lavei o rosto. E vou ir tomar café da manhã. Tchau. 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 mais água eu tinha que pôr mais água para conseguir beber o resto hoje como meu treino vai ser de inferior e a parte do treino que é posterior é um treino assim mais rápido do que todos os outros então acho que vai dar tempo de eu ir para academia sim é inclusive a minha irmã tá lá ainda então né eu preciso dela para fazer as unhas eu vou aproveitar para ir fazer esse treino bem rapidinho para não ficar né sem me exercitar a gente atinge para academia sempre faz o mesmo processo eu dou uma desembaraçada e aí eu encho ele de de óleo em reparador de pontas nas pontas é por conta do suor mostrar para vocês já estou prontinha com o meu look e agora estou indo mesmo a gente consegui fazer tudo lá na academia esse treino bem suça uma hora terminei ele é e agora eu tô indo para casa minha irmã já chegou antes de mim deve ter tomado café e agora vou chegar para ela fazer as minhas unhas e depois vocês já sabem né tomar banho trocar de roupa e trabalhar e aí ó e aí e aí e aí e e aí e olha gente надо do final com muito bonitinho né eu amei essa cor Bom dia, hoje é quinta-feira de manhã, já estamos em outro dia, hoje eu vou viajar de madrugada, no caso de hoje, pra amanhã, uma hora de manhã, então eu já tenho que começar a ajeitar as minhas coisas de viagem. Eu acabei de fazer o check-in agora do voo, o embarque vai ser 3h45, eu vou sair daqui de Mariae pro Rio uma hora da manhã, se não houver atrasos do ônibus, eu vou estar chegando lá bem cedo de manhã, eu vou ter bastante tempo livre, mas se atrasar um pouquinho, eu ainda vou chegar cedo e vou ter bastante tempo livre. Mas isso, eu quero viajar com calma, na última vez eu passei um perrengue louco, porque eu comprei uma passagem muito em cima do meu embarque, e aí o ônibus super atrasou, e aí eu quase perdi o voo. Então é melhor, assim, ter bastante tempo livre do que perder o voo. Então, algumas coisas eu faria agora de manhã, inclusive já lavei o meu tênis, que ele estava assim, podre, o tênis que eu vou viajar, já coloquei ali pra poder secar. Então, eu vou começar a adiantar a arrumação da minha mala, só dá pra finalizar mesmo depois que eu me arrumar, né, porque tem uns produtinhos ali que eu ainda vou ter que usar. Enfim, aquela coisa toda de que você faz a mala, mas não fecha a mala. O que mais? Ah, sim, meu cabelo também tá numa situação precária, né, por isso que ele tá até aqui preso, mas eu só vou lavar depois que eu chegar do trabalho. Porque aí eu vou viajar com a certeza de que ele vai tá mais limpinho, assim, possível. Então é isso, gente. Tomei café, vou começar a arrumar a mala agora. Eu comprei duas calças, nem mostrei pra vocês, né, porque eu não tava gravando vídeo nesse dia. Mas olha só como elas são bonitinhas. Eu tive que, duas calças não estão mais tendo em mim, e uma delas rasgou. Aí eu tive que, né, repor. Aí olha só, essa daqui é uma delas. Ela tem esse bolso na lateral, e atrás ela é assim. Assim, pra gente, ela é muito bonita, ficou muito bonita em mim também. É, eu fori a marca. Foi R$64,00, entendeu? Maravilhosa. Comprei uma outra também, que eu achei super fofa, que é essa daqui. Aí eu comprei um disco lá. Ela tem uns bordadinhos, tá vendo? De flor, no tecido, assim, na parte da frente. É no mesmo estilo de wide leg, sabe? Bem, bem largura. Atrás ela não tem nada. Ela é... Vixe, gente, começou a chover. Ela é normal, assim, ó, na parte de trás. Assim, mesma marca também, também foi R$64,00. Eu achei um achado essas calças lindas, desse jeito, nesse valor. Porque hoje em dia, calça você só acha pra mais de R$100,00, quase R$200,00. Tem de R$200,00 pra cima, né? Enfim, aí eu comprei a calça duas, eu vou levar elas na viagem. É, foi até por isso que eu decidi comprar agora. Acho que eu vou tirar meu tênis dali, gente. Tô com medo de molhar. Já organizei muitas coisas. As roupas que eu vou levar já estão todas aqui. É, aqui também tem uma bagunça, essa bolsa aqui eu vou levar. E aqui, na necessidade, faltam algumas coisas pra eu colocar, mas eu vou fazer... Falta algumas coisas, não. Falta tudo, né? Mas eu vou fazer isso depois, quando eu chegar do trabalho. Oi, vlog. Não gravei muito pra vocês. Na verdade, não gravei nada da minha vinda pra cá. É, eu peguei o ônibus pro Rio, depois eu peguei um táxi pro aeroporto. Eu já estou aqui. Eu cheguei aqui, eram sete e pouca da manhã. E o meu voo é só quatro e meia da tarde. O embarque vai começar três e quarenta e cinco. Enfim, estou aqui esperando há um tempão descobrir umas cadeiras massa aqui no aeroporto. Dá praticamente pra eu ficar deitada. Sendo que eu estava naquelas outras. Só que pra lá. Aí eu fui andar um pouco, né? Pra esticar as penas, que eu tenho bastante tempo livre aqui. Aí eu vi essas cadeiras aqui maravilhosas, que eu podia ter dormido um sono muito melhor. Enfim, gente. É isso. Meu noivo falou que em Goiânia tá chovendo. Não gosto, porque sempre que tá chovendo assim, a gente pega uma turbulênciazinha. Enfim, White People Problems. Aí não gosto da chuva quando eles estão pegando avião, porque dá turbulência. Ai, gente, vamos logo. Já veio embora. Não tô metendo mais. Já faz duas horas que eu estou aqui parada com a manhã de cintura. Ninguém me comenta esse jogo. Então, amor de Deus. Ai, não sabe. Ai, agora eu tenho que jogar. Ai, esse menino infeliz encionou na minha frente. Vou fingir simpatia. Ai, nossa, olha como eu jogo. Ai, gente, essa menina na minha frente. Deixa eu bater palma pra fingir que eu sou linda. Como tem? Pra ninguém pensar que eu sou nojenta. Ai, esqueci de sorrir agora. Agora tá jogando. Mão na cintura. Ó, ó, essa bola é minha. Prepara, prepara. Esse menino toda hora me enfia na minha frente. Só traga. Boa, Alisson. Não tô muito. Ah, meu Deus. Doeu. 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 Moça. 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 Ah, beijo só do seu cliente. Ah, obrigada. Certo? É, só um minuto. Me dá aí, por favor. Então. Pois não me chamar. O que que você queria? É, queria estar conversando. Não, ninguém chamou. Sabendo assim, quanto que tá pra gente financiar uma casa, né? Olha. Um apartamento. Pois não. Eu acho que, assim, depende. Não, ninguém chamou. É quantos cartas? Seria, quantos cartas, amor? Dois, né? Acho que quatro. Quatro. Quatro? Nossa, eu fui mesmo isso. Um escritório pra mim e pra você, né? Ah, sim. Um quarto pra visita. E um quarto pra visita, exatamente. E um quarto nosso. Uhum. E também gostariam de... Três banheiros. É, duas suítes, um social. Isso. E o meu quarto, uma das suítes, eu quero com um closet também. Ah, sim. Closet importante. Mas alguma coisa? Então, nesse valor, tudo que a espécie tá querendo, a gente consegue no valor de R$19,99. A gente pode parcelar em R$10,99. R$19,99? R$19,99. R$19,99. Esse café tá frio. 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 Essa caixinha é muito bonita. Hum. Nossa, eu vou ver a gente com essa chá. Um pouquinho de rio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora nós vamos fazer um boxe do Monopoli. Tô vendendo. Trinta reais. Trinta reais. Acabou de comprar. Não vou nem falar. Olha. Eu não sei ser viador. Esse querido comprou pra gente. Pra gente. Vou levar pra casa. É o presente casamento deles. É o Monopoli. Ah, então eu posso levar pra casa. Não, tem o Ono também. Você tirou o tripé, cara. Mas no momento ele tem função de tripé. Tá com o dedão na frente. Esse Ono se identifica como tripé. É. Continuando. Vem embalado no meu negócio. Parece que é de cedo isso aqui. Papel manteiga. As gols que eu comprei. Não vai estar tendo como você usar. Seu sonho virou massa. Não, mas... Vamos ver. Olha só, gente. Depois você vai ver o YouTube. Você tá aí queimado. Vou mandar... Vou criar um grupo e vou mandar esse daqui. Quando? Ué. Não lembro dessas cartas de X. Não, não vai pra cá. Deve ser tipo um bloqueio do... Negado. Você cancela qualquer ação de jogada, incluindo outras cartas. Hum, gostei. É tipo... Olha. Tira embalo no meu. Cheira. Não, não é mesmo. Cheira. Vamos comprar... Eita, eu tenho muita carta de negado. Jesus, ó. Eu tenho dois cocôs aqui. Então eu peguei e usei. Você quer ver? Pô, eu tenho um ponto aqui. Um ou pão? Deixa eu ver o que é isso. Pegar. Pegue uma propriedade ou cartão colímpico de qualquer pagador. Que não faça parte de um conjunto de cocôs. Aí esse daqui é pra eu pegar as propriedades dos outros, ó. Isso. Pegue uma propriedade dos outros. E esse? Ó a amêa do Deadpool. Tá até alto. O que tá uma amêa do Deadpool? Tá bom. Tá aqui. Depois eu vou perguntar pra amanhã se tem assim, essa amêa. Vai ser melhor. Se você quer ir no Deadpool, eu adoro quantos crentas são. É, ela já é já. Fazendo esse... De unboxing. E aqui mais dinheiro. Eita, que é dinheiro pra força. Não tinha que ter as cartas das propriedades? Cadê? De formar. Ah, tá aqui. Tá aqui? Não. Acho que é. É isso aqui? Negado. Eu acho que é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Será que eu fui roubado? Não, não. Eu acho que é isso aqui mesmo. Cadê o... O outro é muito melhor. O ativo. É. Também não acho. Dinheiro gasto. Paguei R$126,30 isso aqui pra nada. Sério? Óbvio que não. Óbvio que não. Tá caindo a sua câmera. É isso aqui mesmo, ó. 28 cartas de propriedade. Ô, mas muito mal feito esse design de propriedade. É que hoje as coisas estão mais minimalistas, né? É um design mais simples. É bem minimalista. É, o objetivo do... Comprar no leilão e ser o primeiro jogador... Comprar propriedade no leilão e ser o primeiro jogador a completar três conjuntos de propriedade. Três conjuntos. Aí no caso, dois, dois, é assim? Uhum. Três, três, três. Ah, brava, brava. Tchau, bom malhar. Uhum. No caixa do perigo. É isso aí, gente. Mua!